Espero que estejam bem e que assistam aqui mais uma sessão. Hoje é dia de encontrar novos encounters, portanto, a última sessão derrotei o Sarus, tranquilo, com um bocadinho de jogatana por lado para o outro. E parei à entrada do Fuego Ironworks, em que estou a tentar decidir qual vai ser o meu encounter. E tenho aqui umas quantas opções. Ou vou por... Uh, peraí, que agora já não sei onde é que era, só um momento. Uh, peraí, deixa eu fazer outra coisa. Se eu for aqui... Tá no mapa... Onde é que é o 210? 210, 210... Não é aqui... Ah, estupidez, o 210... Já tive um encounter, foi o Taurus. Oh, esquece. Que estupidez a minha parte. Ok, esqueçam. Na última sessão tinha visto a possibilidade de ter um dratini, mas fui parvo. Portanto, é para ignorar. Porque apanhei o Taurus. O parvalhão. Aí dá, porque no 210... Ah, eu quis arriscar... Quis arriscar quem? Porquê que... Ah, o Saif? Não fez sentido nenhum. Ok, infelizmente apanhei um Taurus, portanto já não posso apanhar. Logo, os próximos encalodores vai ser o Fuego Ironworks e o Taurus. As rotas 219, 220, 220 e 21. Ah, portanto aqui as hipóteses é... Tenho um Magikarp para apanhar agora. Mas acho que não vale a pena, porque... Porque em Cannavale City tenho um Magikarp gratis. Certo? Certo. Certo. Certo quer dizer, posso apanhar um Magikarp? Sim quero, porque não quero descer o osso. Ok. Uh, mas pode me calhar um Finion e o Stadio. Ok. Então tenho Magnemite, Magmar, Magneton. Que é a velocidade e metal. Também tenho o Magnectic e o Fortress, portanto são tudo Pokémon bons. Claro que a melhor opção seria o Magnemite e Magneton. Wheezing é Wheezing, não preciso. Aqui, Surf é Chellals não. 2193, 250, 220, 70, 72,300. Boa questão. Magno Mag, é interessante não? G�동んな投raa, e aí? Efectivamente, Magnum Mortares of Fire Type Não é fraco, mas também... Se é para isso... A minha dúvida é mesmo qual é que é o Pokémon que eu quero. Se eu for com o Old Road, tenho garantido o Magikarp. E assim volto a ter o meu Water Coisa. Mas se eu usar aqui... Então... Ou então tenho uma % mais baixa e ter um Garacho. Mandatina é interessante, por acaso. Muita special defense, é vantagem dele. Mas não é interessante, deixe-me cá ver aqui... E... Mantina... Ip, não é interessante... Ok... Eu não queria um 9 disc. Eu queria o Orsia. Perder no Kingor também... Mas para o outro lado, consegui garantir um Orsia. Mas para o outro lado, eu queria... Tentacool. Tentacool aqui... Tentacool aqui... Tentacool aqui... É um bom Pokémon. Tentacool. Claramente que Tentacool quer ter. Bué da special defense. Horrível defesa. HP. Bué resistências. Apenas fraca 3 coisas. Parece que parece que não tem um bom spot. E é rápido como tudo. Tentacool tem que ter. Portanto... Eu vou ter... Vou tentar ter... Um Tentacool. Tentacool. Um Wingull. Aliás, eu vou ao 220 tentar ter o Wingull. Se não, cabe o Mant Key. Certo. O Orsia depois... Depois na rota de 2021. Tem o Sudoudo. Uh... Está com um buff aqui. Ok. Nice one. Com boa defesa. E é só... E se der Rocket, melhor. Não. Não é fixe. Scan Tank. Não é viável também. Nidorino. 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 Um... Ok. Efetivamente não é... Não são boas opções. Portanto... Devia ir na mesma hipode de água. Sharing. Shroomish. Execute. Naziv. Tanjva. Shroomish aqui. Era fixe. Execute. Passegui aqui. Naziv já tenho. Tanjva é Tanjva. E sharing... Ok. Sharing seria o pior. Então se quer de ir por aqui. Portanto... Bem. Difícil. Aqui seria o Fortress. Aircrossed. Vespiquen. Não há pena. Não. O Fagot tem que ser mesmo... Aqui. Este menino. Ok. Vamos lá. O Wheezing era interessante. Ok. Interessante o Wheezing. Não quero Exposure. Não. Tu tu tu. Arqueira sequer devia. Muita defesa. Não. Não é interessante. Vamos lá. Encounter. E o Encounter vai ser... Magneton. Ok. Fábio. Não tem nada. Não tem nada para manter a dormir. Pai não. 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 Ok. o Witch Wife não deve matar Outro ataque, tudo bem Witch Wife outra vez Witch Wife outra vez e agora tem algum e agora Vanessa e poca-boas passa para não morrer, vamos trocar 40, quase 50, vamos trocar outra vez Magnet Pull vamos curar não é mal dá-me metal e dá-me elasticidade, portanto é uma ótima escolha e depois só tenho que evoluí-lo acho que nas cavernas não é? não quero ser aqui vamos entrar aqui dentro não há aqui nada, ah aqui sim nada interessante ok oh, calma acho que é o mesmo Crobat portanto, exatamente S-1 S-2 S-3, ok está claro que não mato será que ele mata? vamos trocar só para garantir portanto Tiloena ok, eu faço Monoblast o Crobat estou por causa estou a ficar triste com o Crobat acho que é mais tudo bem vamos lá deixa para aqui colocar um Calcium por aqui por aqui por aqui e aqui vamos trocar com o Crobat já há muito tempo que não jogava ok uma opção trocar para a Vanessa que falha e earthquake go once vai dois vocês ui vocês ok earthquake também tudo bem earthquake duas vezes feito ok headshot interessante é por cima vamos ficar aqui vou fechar certo enganei-me ok não pode ser aqui não pode ser ali é aqui boa firestone porreiro a única minha é aqui agora ultimo pokémon pode ser ainda foi vou trocar para a Ivana surf 1 melhor ainda vamos fazer a recover e surf recover recover sou mais rápido recover outra vez recover outra vez outra vez outra vez tá bom surf pelo simples não vamos ter que trocar portanto será a Vanessa essa é isso mesmo vamos fazer fly do counter ela própria ela vai a bounce eu repero ok teoricamente sou mais rápido portanto earthquake vou procurar aqui meus amigos tem que ir ver match foi um bocado de perca tempo excepto que tenho mag and might portanto isso é fixe voar pode ser para aqui por acaso esqueci de fazer uma coisa já faço a seguir antes de mais deixe-me só ver aqui ahhh ok tudo horrível tudo horrível tudo horrível ok como é que eu vou e que eu vou e que eu vou e que eu marque de zone a gente térre e tem que ver tudo horrível porque eu passei Agora posso voltar a voar, aqui, vou fazer equipa, e posso deixar aqui uns quantos destes de oticidade, apesar que... Uh, ok... Um... Um... Acho que enganei-me... Vou só aqui arranjar isto, que eu não gosto de estar tudo desorganizado... Hum... Vamos meter na evatividade? Não, por causa dos outros, e estes aqui é fazer o withdraw. Bom... Um... Parece uma boa opção... Este já não vale a pena... Pode ser um... Este pode ser de certeza também... Como é que evolui o Electabuzz? Porque estava na altura de evoluir... Não? Parecido... Electrizire... Ok... Um... 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 Hotel Grand Lake. Um... Hum... Hum... R5 outro. Tem que ter que me ter aqui, posso comprar, é? Ok, nice, 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 nice. Moto Drive, Vital Spirit, o que é fixe. Boa, deixa-me dar alguma coisa, mais velocidade, menos ataque, mesmo assim, melhor. Uh, nice Pokémon, assim. Thunder Wave, deixo para já, Thunder Punch, Thunder Ball, Thunder Punch, isto aqui é 100%, ok. Depois se quiser Armor Arm, Fire Punch, Ice Punch, depois também tem essas opções. Ok. Para já, acho que não vou mudar, ó. Ok, ok. Se me calhasse, tinha as duas opções, era interessante. Portanto, Fly outra vez para aqui. E agora vamos só aqui fazer a equipa. Portanto, vamos deixar aqui o Fighting Style. Portanto, vai ele. Aliás, neste momento, deve estar tanco como tudo. No outro EV. Ok, não é boa. Já, mas vou levar o este aqui então. Também o EV este, que tem mais defesa. Ih, que bicho. Uau. Ok. Deixo este aqui, por causa que é imuna a maior parte dos ataques, ok. Pode ser. E agora... Há conta noventa, Counter, Ion e Earthquake, muito bem. Deixa-me cá ver só aqui para deus. Próximas batalhas. Azumbaril, Vaporium, Polybill, Gastrodonum e Bibarel. Ok. Sidra, Lovdisc, Seeking, Laminan, Corsova, Octillery, Tentacru e Slooking. Ok. Wailord, Sarmie, Blastoise, Povitoulos, Saturn, Medichem, Foltsa e Seeking. Ok. Então, preciso. Esse não, de certeza. Contra Medichem, preciso aqui de um Darkzinho. Vamos trazer o Umbreon. Errado. Super errado o que eu fiz agora. Portanto, este Move está aqui. O Medichem vai ser Psíquico e Fighting Style. Portanto, é Love Disc. Por ser Fairy. Aliás, é Dark Vader. Por ser também Voador. Portanto. E... Preciso de outro de... Já tenho um de Ivaticidade. Posso voar o Rotam que tem Ivaticidade e Graças, não é? É isso mesmo. É isso mesmo. Vamos fazer isso. Portanto, voar com este menino para aqui. Pronto. Pronto. Aí está tudo feito. Portanto, falta só que dá aqui um Rare Candy e um Dark Vader. e agora é Citrus Berry Potagent. Excepto este. Ok. Tem aqui agora novos Encounters. E os Encounters vão começar por serem... marido, mas... Ok. Vamos a Repel. Isto para impedir que tenha aqui um encounter. Ok. Tem que ir trocar, afinal não vai ser Togo aqui, só vai ser o outro, que é para ter um pokémon d'água. Tanto duplitar e withdraw of disk. Defeito. Vamos lá. Pronto. Vamos fazer isto. Pronto. O encounter no duzento... Ok. Wingo. Portanto, Hypnosis. E, porque a bola é Grip Ball. Vamos chamar de Chuva. Rain. Por que que eu pensei em música triste? Ok. E agora... Tudo bem. Outro Wingo. E agora no duzento e dezenove. Tenta cru. Ótimo. Ok. Bele. Feito. Ahm... Alien. Claramente que sim. Boa. Bem, vou ter aqui as primeiras batalhas e pode ser... Vamos trocar... Vamos trocar... Vamos meter... E... Activire. Deixo de baixo já. Estas batalhas devem ser tranquilas. Portanto, cada um tem a sua cena. Portanto... Thunder Wave... Pobby Russ. E... Gigatrain Azumarill. Ok. Tender Ball do BB Royale. E gigatrain Azumarill. Dou um bocadinho. Ahm... Vamos trocar este menino. O Casper aqui. E gigatrain o Gastrodon. Feito. Espera aí. Tender para quem? Tender para... Hummm... Aqui vai para o Tender. Tiverá aqui... Tender Bot do Vaporeon. Com gigatrain no Vaporeon. Ok. Dói um bocadinho. Mas batalha. E... Perigo, ok. Preciso de alguém para matá-lo já. Troco e certio. Ok. Vamos buscar outro Pokémon. E aqui o Decow é melhor, pessoal. Ativo este Desencantres, vou dar aqui Repel. Pode ser Super Repel. Tentar apoiar todo lado agora. É uma boa opção para botar aqui. Bartender. Chega o Draco. Super Tranquilo. O que é que faz no Dump Rock? Boa questão. Aqui nada. Bora lá. Ok. Ah, eu tenho um Water. Exatamente. Esquece só isso. Counter. Podia. Eu quero morrer. O que é que quer. Bartender. Ok. Estou mesmo... Acá por cima. Um. 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 relatório. Um. Uh. Um. Arma de batalha, 221 é outro encounter, ion 1, e agora troco, não tenho nenhum poiser depois não, não, portanto eu ainda, e agora recover 1, muito boasta, perfeito, portanto se tortuere, vamos trocar este pokémon que está aqui abaixo, ok, próximas batalhas, ok, portanto grow 1 vez, e giga trem, one shot, ok, o que é que há para aqui, oh, mais uma batalha, grow 1 vez, e giga trem, giga trem outra vez, oh, idiota, arma de batalha, giga trem, opa, calma, vamos trocar, portanto trocamos para um, para um meio, vai ver né, que a coisa era boa, e agora no blast, thank you very much, troca zap, não há dúvida, достou muito, e aí, e aí, e aí, em, e aí, substituto, e aí, E agora quero ter qual Pokémon nos é de 21, tentar o Orsia ou ir para tentar o Shomish Ou então os Pokémon que estão aqui, que não parece nada viável de Idorino É Poison, o Idoking é Poison Ground Que não parece uma boa opção E não é boas Pokémon, certo? Portanto, se do Udon não, se cantangue não, Nidorino e Nidorino também não, Farfetch'd não, Giraffe e Dodrioca Estes não, depois tenho Sharing, Shromish, Execute e Tangela Ou então tento o Orsia, mas pode me dar o Krabby, também é uma porcaria Mas o Orsia é Dragão Água Portanto, dava jeito, os Shromish também davam jeito Por ser Fighting Grass Type Sanec Shromish e vou para... A questão é que um Poison, o Brevo 1, é fraco como tudo 460, deixa eu ficar a ver aqui, Brevo 1 O Technician é bem Porreiro Dane Punch Oh, Mac Punch Com Sport A Sanec é 70 Enquanto que eu tenho um Pokémon muito mais rápido Que já me dá a garantia de me ter a dormir Ah, sim, Chigatran, isto tu morres Muito na boa Muito na boa Ótimo Shromish Ah, vou tentar o Orsia Mais vale Portanto, bag Por favor Orsia 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 Água pura, horrível Ah, era sorte Nada a fazer Ok, bag Orsia Orsia Er O O É Depilo Repel...let's go... Grão de som e jogador aí. Vida toda. Poggers. Na boa. Posso curar. Ultra Ball. Agora volto atrás. Formar esta batalha. E está feito. Ultra Ball. Vai 1. Vamos trocar. Iwena. E Moon Blast. Nem preciso mexer-me. Mirror Code. Já tenho Mirror Code. Uau. Quero sim. Quero sim. Mas o que é que tiro? Recover? Serve tem que ficar. Moon Blast também. Hypnosis. Se calhar tiro Hypnosis. Simplesmente eu vou sempre atacar. Deixa o Recover. Dammit. Hummm. Ok. Ok. My Voltic. Não. Claramente que Mirror Code eu quero ter. Portanto. Tiro Hypnosis. Por já. Deixo o Recover. Aliás. Até vou buscar depois meter o Protect. Portanto. Ok. Isto já está. E aqui não tinha mais nada. Vamos só. Voar para trás. Por causa dos próximos treinadores. Treinadores muito mais complicados. São Ace Srenas. E... O que é que isto quer? Fala. Hummm. Hummm. Vai ум. Guado . Guado né . Não é nada fixe. a boa a boa certo guardo voar Se cal tem uma opção, tem, o meu Butterfilling pôs a todos, mas vamos ver, 90, deixa aqui Eu sim, da grande bichinho não, tá morto, tá feito, ok, então move, água, já tem pokémon cheio Fis d'água, fixe, já preciso dos fios d'água, é, damn, não, vou meter aqui, withdraw, 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 certo, vamos tirar pokémones aqui, ok, boa, Quero uma coluna para poisa, não é, não, não quero, posso meter para psíquico, aqui, se eu preciso, e acho que é, não está muito cheio, o único que eu quero é meter aqui este, Ok, coroa também é variado, pode meter também na medicidade, não é? Hum, não está aqui estes, vamos buscar aqui, coroa também é diferente, hum hum hum, Este ainda não posso, Gabyte, este posso já para poder evoluir, e tudo o resto está no máximo evolução, Certo, 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 tudo evoluído, tudo evoluído, já, tudo na máxima evolução estes pokémones, Excepe os que tenho aqui, portanto, rare candies, mais de special attack, menos de defesa, e drizzon, perfeito, com tailwind, perfeito, air slash, e claramente surf, portanto vamos ensinar, nem há outra opção, Eu mais vamos dar o próximo vídeo, então vamos observar aqui um plano, e vamos começar o próximo vídeo Pizzamo, vamos sieht asas no último vídeo, aqui estão aqui, vocês podem desenhar aqui um plano vamos tiny, então... Ah meu deus, tenta cruel, não mudou nada, tinha melhores habilidades, queer body, rendish, ou seja, era melhor, mas tá bem, tudo bem, mais defesa, menos supecha o ataque, ok, nesse aspecto não corre bem, né, mas por outro lado fico com mais defesa, isso é parte boa, ok, vamos lá dar aqui um bucezinho, queridos, pode falhar, se faz bom, poison, I also poison the foe, body water, e barrier, Barrier, parece-me sim, wow, with that, stop trying to teach, Efectivamente, Ok, put in check, 129, ok, tenho mais ataque, mas tudo bem, velocidade está fixe, próximo, minha Bianca, sai flash, a Bianca é neutro e sandvale, Não, a probabilidade de falhar é muito alta, Portanto, não troco, e aqui, um, Ui, nível de treles, estão longe, Grande peça é muito mais alta, Qualquer perca tem gente dentro, 검pero de segurança, Que tem gente dentro, Não, é E aí, Gravemos 100. Mais defesa e menos velocidade. Shell Armor é fixe. O problema é que é muito fraco. Protect também é muito fixe. Shell Stomp. Knock Off também é fixe. E é melhor que metal, certo? Certo. Ok, vamos ver. Preciso Knock Off. Pfff. Yep. Não vale apenas que ele tenha tão grande. Ok. Actually... Vamos já fazer já. E vou ir ao lugar de chão. Aqui é Bag. Heart Candy. Um. Dois. Sandstorm. Hummm. 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 Não vale a pena não. Portanto entra Crunch. E... Tá bom. Não vou meter tudo a 48 ainda. Deixa-me de só se ele tiver 49. Um deus. Não. Não tem. Vamos por portos então. Hummm. 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 Pois. unas 405 no filme. Um número de patrões ai. Pronto. Dois. Ela tá quase vaz knotado. E aí? Tem. Daqui a pouco mais de 16 de fadodes. Merda. Ou nem é desculpa mês. Tá, tá, eu vou ficar assim. Ok. 107, Volpani é claramente mais rápido e Volpani tem, nesta altura, ok. Ok, então, Batafree limpa os dois, o primeiro, depois apenas o primeiro, exato. Ah, tenho Tailwind, portanto, Seapowder, peraí qual é que é o último, e do Queen. Ah, é ataque de plazer, verdade. Aqui mesmo, só mais rápido. Ya, claramente. Ok, consigo matar todos. Volpani é que tem que ser de Pokémon, portanto... Focou Sashio? Claramente. O primeiro que diz o Queen pode meter Poison, então não vale a pena. Garcha me vou tirar fora... Ok. Contravo Pani, a melhor opção seria... Hummm... Seria Metagross. Portanto... Seriam os quantos. Portanto, Metagross. Este quero, de certeza. Contra Guard of War. A melhor... Ele é... Féry Psíquico. E... E... Féry Psíquico. Portanto, Metagross também é uma boa opção, mas... Hummm... 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 Poison, Ghost, and Steel. Portanto, Steel já tinha um. Ah, sem dúvida. Tentacru. Aqui parece muito bem. Contra Vioploom. Nidoqueen. Não preciso de um. Não. Contra Nidoqueen. Preciso de um. Seito também. Ground Type. Portanto... Qual que saia? Talvez... Nidoqueen. Um... Não, não quero o Mega Horn pra já. Pode ser. Bora lá. Este menino. Este menino. E... Último. É um Pokémon que possa fazer... Que possa navegar. Portanto, este é bom contra aqui. Nidoqueen não é bom. Nem vai ao Plume. Um bocado de Féry. Talvez aqui... Também não é bom contra o Opunny. Hummm... Próximo aqui a melhor opção. Só para confirmar uma coisa. Tinha-se caldo. Eu odeio ensinar surf. Ah, tem aqui... Oh, que estupidez. Então... Barreira é Fís. Ok, barreira é Fís. Ok. Ok. Portanto, não precisa de um percebo deste. Já vou tirar. Vou botar. Os Pokémon já vi de dar mais. Estão um bocado à toa. Ok. No bastidor. Ok. Tenho aqui equipa já. Portanto... Foco Sash. Leftovers. Leftovers. Aqui não há tema. Mas eu aqui... Devia... Teu Protect. Pradas. E... Um... Estimando. Um... Um... Sourcedance, uau, para já ainda não quero, mas tem graça, isto é, isto vamos procurar Agora, tenho dois surfs, tenho dois grounds que giro, não, acho que quero Wait Ok Black sludge, let's go Ok, certo I know, esquece, ok, beef Eu vou precisar de protect Vou Vou mesmo precisar de protect, ou seja, vou tirar o U-turn provavelmente Prova... Poison, 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 poison Impresionante Fogo, finalmente Ah não, isto tem que claramente Tem que ensinar a proteger este gajo Vou deixar só os ants, fly, earthquake e u-turn saia Aqui para já ainda não quero, metagross para já Depois quem é que tirava, deixo a bola de pantos, isto preciso Portanto para já ainda não uso Ok, stop Bem, para já fica assim Bora lá Portanto agora a fazer aqui, rappel Vamos ter aqui uma batalha bastante interessante Não é para aqui, é para aqui Portanto, deixamos só curar a Citrus Berry Antes que perca o Poison Antes que perca o Poison Tchau 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 Tchau